A estreia e ganhar um clássico é sempre muito motivador também, mexe com a psicológica do time. Até porque cada ano o gap fecha, a gente tem tido sucesso no passado, mas isso não pode importar. Chega num jogo desse, todo mundo viu que foi duro até o final. Então é bom começar o ano assim, um jogo pegado, um jogo difícil, todo mundo viu que precisa melhorar muito. A presença de público te surpreendeu? Para te falar a verdade, eu não consigo olhar para arquibancada, nem sei quanto foi o público nesse momento. Olha assim, a atmosfera empurrando o time, como tem sido o apoio, a adesão do futebol americano, como o esporte aqui. Uma coisa gratificante, a coisa mais gratificante que tem é que com o tempo a gente vai vendo que as pessoas começam a torcer pelo Marinhas como o primeiro time. O primeiro time, o torcedor do Marinhas, cada vez mais a gente pergunta e tem gente falando que é torcedor do Marinhas. A atmosfera tem sido cada vez melhor, cada vez melhor. A gente nota o apoio, a força da torcida. Nossa, e do Paris também, hoje foi espetáculo lá, o torcedor do Paris aqui hoje. E o espetáculo do Futebol Vítico, todo mundo junto, sem briga, sem família junta, criança, bebê, idoso, todo mundo. Então, cada vez melhor, cada vez melhor. É um programa para a família. Para a família, para a família. E a gente vai lutar muito para manter isso assim. Manter isso assim. Porque essa é a nossa visão. Essa é a nossa visão de jogo, de negócio, de esporte. Valeu! Valeu!